E se você não estiver gostando, também fale aí, Fernando é muito gordo e feio, não quero mais você no canal, não. Não, isso não, no meu canal também. Caraca, estou super fono, hein? Cadê, cara? Ai! Essa é a fase, que a gente vai para o subsolo. É a fase do que é o Bits? É. Ai, eu quero ficar gordo, eu quero ficar gordo. Acho que eu quero ficar gordo mais rápido. Fiquei um pouco comigo aqui. E aí? Ah, sabe que eu era aquele cara de cada bichinho? Aham, aham. Isso aí eu estava... Cheio de desculpa, né? Joga mal e fica dizendo que ia achar para outra pessoa. Eu fico mais rápido com ela, né? Morre! 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 Tá maluco que é horrível, né? Porque eu tenho mal. Ah, ok. Morre! 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 Droga! Puxa, foi aquilo ali que eu fiz Não Eu vi de ser no ruim Valeu, viu Estou bem, sou ladrão, rapaz Destrói isso aí, destrói Só para eu morrer Vermelho Não está pela mão não Está matando o outro Vai dar problema isso aí Valeu Repa, olha ali nos pontos Sim, velho, estou passando cheio ainda Tira Para cá Caraca, foi isso, velho Ai, deixa eu me pegar ali Obrigado, cara Mano Está matando, velho Morre, velho Morre, velho Ops Cagada Quase Pegou de novo meu negócio Não, era meu Eu tinha morrido Vejo minhas vidas Ainda não, estou com duas vezes agora Mano, estou só com uma Hoje, velho Tem outra ali para trás Ah, morre É Estou mesmo cedo Granada, cara Eu estava com oito, mano Eu estava com oito, mano Tira, mano Ai, 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 ai Cadê os poicos? Tem um pouco mais poicos Acho que não, viu? Acho que não, viu? Tira atrás, cara Mata os caras que matam isso aqui Não foi dizer nada, né? Sacanagem Dele, não foi? Qual de nada? Nasci em cima do negócio Dele nada, viu? Meu Deus, já tinha acabado Minha também Chega a metade da fase Show É, agora é a fase zumbi, né? Uhum Vem cá, Fernanda Faz essa aí, faz O quê? Chega aqui e aperta o quadrado Aqui, ó Aqui? Aqui, na manivela, cara Ah, tá Na manivela, cara Manivela Aqui Sei Quadrado Sim, fica em pé Sai, cara Sai dessa daqui Meu pé Isso é meu Falei, animal Deixa quieto, viu? Como é que faz isso? Sério? Na manivela, cara Tá aqui a manivela Não tem dificuldade Não tem dificuldade Eu não sei fazer isso Não sabe chegar na manivela e aperta o quadrado assim, não? Pula aí, eu acho que não Vai Sai daí, sai É meu isso aí Ah, tem essa manivela Ah, tem essa manivela Isso é uma anta mesmo Mano Sai daí, sai Sai Agora eu vi Era meu, cara Mas também não Ai, é Desculpa Aí, vai lá Pega esses shorts Pega esses shorts Não é essa fase do zumbi, não, viu? Não, acho que é Isso é zumbi, né? Isso é o quê? Tipo, é um... Réptil Réptil? Isso aí é um zumbi, cara Tá vendo? Zumbi tem um monte de negócio de cor Um monte de perreba Pegar as churras aqui comigo? Eu não Se você quiser, você que pega Ah, quem é? Eu tô morrendo só Normal Pra quem é nubi Normal pra quem é nubi, cara É, quando eu gosto de voltar quase equivalente, né? Tá nada, tô com 100 mil pontos a mais É, mas vou ficar lá com o Lucão Do... de passado, né? Que foi metade desse ponto só Desafio da... da quinta fase Se tiver gostão, galera Deixem aí nos seus comentários, viu? Eu posso... Divulguem no... do canal Se inscrevam Peçam jogos Beleza? Vamo lá Roubei Que exato Cuidado, cara Ai Não vi Solta o cara, solta o... Eu fui morrer Eu sei Não vi Belagrece Bom dia E eu morri agora Morrer Bom dia pro lado certo, né? Pelo menos Morrer Bom dia pro lado certo, né? Nossa Bombinha, cara Acho que é trabalho de morrer, tá cheio de bomba É isso aí, vamos pra última fase É, aqui tá a fase, né? Não, a sexta fase Não esqueça de deixar aquele like, garoto Vamos lá Comente aí também, né? Acho que você vai gostando E deixa o seu like aqui, né?